O povo brasileiro cresce e é apaixonado pelo futebol e essas noites que são mágicas. Era noite de copa, mais uma pro Fortaleza. Uma maquiagem especial pra uma noite especial também? Com certeza, Leão na Libertadores, reinauguração do Castelão, com certeza é uma noite muito especial, vai dar leão. Então, felicidade compartilhada entre os torcedores, reencontro com um grande querido. Estava com saudade do Castelão? Muito! É a nossa casa, né? É onde nós vamos permanecer pra todos sempre. Saudade demais, com os amigos, tá todo mundo aqui, tô feliz demais. É bom que tá pra dançar também, né? É! Com muitos palpites... 3 a 1, Leão, 3 a 1. Acho que uns 3 a 1. Tá confiante, então? Tô! E expectativas altas. Vamos! Pra cima! O jogo de lá foi muita luta, mas agora, aqui em casa, é o Lion, esquece! Preparado pra tudo! Tudo! Leão hoje que se classifica, com certeza! Debaixo de chuva? Debaixo de chuva, de tudo que vinha! Hoje é Lion! Vamos ver! Se chovia muito lá em cima, o clima aqui embaixo, no estacionamento, era de Caldeirão. Justamente pra trazer aquele calor humano. Depois de voltar pro jogo da semana passada. O jogo mais importante da temporada, nem com a chuva a galera desistiu. Antes da bola rolar, o canto da torcida ecoou mais alto. O momento mais marcante, assim, da minha carreira, que foi o hino nacional, com 52 mil pessoas cantando. Eu me arrepiei ali. O tricolor começou o insinuante. Botou pressão logo aos 50 segundos de partida, com uma boa chegada do galhar. Aos 21, a bola sobrou na entrada da área e Romarinho acertou um chutaço pro rei Isis Palmar. Até que veio o lance mais inacreditável do primeiro tempo. Hércules chutou. A bola desviou no zagueiro, passou por Romarinho e sobrou para o Bruno Pacheco mandar na trave. E quando parecia que o Leão já tinha insistido demais, saiu o primeiro gol. Hércules alçou a bola na área, Galhardo recebeu e abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo. Guilherme e Lucero saíram do banco de reservas no segundo tempo para deixar a festa tricolor completa. Aos 38, o Camisa 9, estreando no Castelão, recebeu passe de Dudu, tirou do goleiro. E mandou para o fundo da rede. E Guilherme marcou o primeiro pelo Fortaleza. O atacante recebeu, limpou e chutou o certeiro para fazer o terceiro gol leonino. Não satisfeito, El Gato Lucero, com a categoria de um centroavante, deu esse toquinho na bola para fechar a conta e sacudir de vez as arquibancadas. 4 a 0. Deve responder um time de jogadores profissionais, um time grande e temos que continuar deste jeito. Que venha o próximo desafio pela Liberta. E vamos para cima do Cerro Portenho. Debaixo de chuva também. Debaixo de chuva, só o que vier nós estamos preparados.